Você vai pegar um potinho e um recipiente de vaselina, vaselina líquida. Então você vai pegar e colocar essa vaselina no potinho. Pega a Gillette Mark III e coloca dentro do potinho e deixa assim que você acabar de babear, você deixa. Limpa ela e deixa na vaselina, ela vai durar um ano.